Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui com vocês mais uma vez trazendo The Forest Mano, quanto tempo, quanto tempo esse jogo, eu joguei muito, eu joguei muito, na moral mesmo, juro pra vocês E eu tava com saudade do jogo, hoje eu trouxe essa gameplay aqui só pra saber a opinião de vocês aí Porque quem é das antigas vai lembrar, tá ligado? Quem é das antigas vai lembrar, agora quem não é, não vai lembrar Mas quem tá chegando agora, eu vou explicar, esse jogo é um jogo de sobrevivência, beleza? E eu adoro jogo de sobrevivência, o que acontece? O avião caiu, como vocês podem ver aqui E esse cara tem um filho, mano, e o filho dele, o que aconteceu? Sumiu, ele acordou aqui agora e o filho dele sumiu E agora nós temos que ir atrás do filho dele, beleza? Então a gente tá aqui já, já peguei todas as paradas, tô na parte do avião Então quem é das antigas lembra, e eu vou falar com vocês aqui, mano Vou conversar com vocês aqui a gameplay toda, pra saber o que vocês querem Porque eu tô pensando em trazer de volta The Forest aqui pro canal, beleza? Tô pensando em trazer esse jogo aqui Mas eu tô pensando em trazer com algumas pessoas, tá ligado? Não sozinho, tô pensando em trazer com algumas pessoas Chamar também minha namorada pra poder jogar comigo aqui, tá ligado? Fazer uma base, fazer umas paradas, porque é um jogo divertido, é um jogo da hora Um jogo de sobrevivência que eu gosto muito, beleza? Sem contar que tá vindo outro jogo aí também, mano, que é o Icarus E eu tô afinzão de jogar, já até comprei, vou ver a beta dele Pra ver de qual é, tá ligado? Então, tipo, eu vou trazer também Icarus aqui no canal pra vocês verem Icarus também é um jogo de sobrevivência que parece que tá muito insano Pode crer, eu tô aqui, ó Então, mano, jogo de sobrevivência já sabe, né? Nós temos que ficar coletando as paradas, mano Eu tô muito lento, será que atualizaram o jogo, mano? O jogo era lento assim mesmo? Olha os gritos que o cara dá, mano Então, mano, o que que acontece? Tô pensando em trazer uma série de The Forest pro canal de novo Por isso, é o motivo Esse é o motivo desse vídeo, tá ligado? Trazer uma série pra vocês aí, novamente, de The Forest, mano Juntinho com a galera que é da tropa Juntinho com a tropa do Mantem Juntinho com a tropa que gosta de jogar, mano E, ó, você tá ligado, né? Você tá ligado que nós já é pro play no The Forest, mano? Você tá ligado? E quando aparecem os bichão, então? Quando aparecem os bichão aí Aí o negócio fica feio, mano Porque aqui tem um monte de bicho Quem não conhece o jogo Aqui tem um monte de bicho aqui, mano Meio que infectado Isso é uns carinha meio estranho, tá ligado? Uns carinha meio estranho Eu pego todas essas malas aqui porque me dá agonia de deixar a mala pra trás Beleza? Ó, aqui a gente pode pegar uns gravetinhos, ó Gravetinho aqui Aqui pega mais um gravetinho E a primeira coisa que a gente tem que fazer, rapaziadinha É uma casa, tá ligado? Ó, bora lá, bora lá Vou derrubar essa árvore aqui, ó Só pra vocês verem Quem não conhece o jogo, pra vocês verem como é que funciona Ó, aí, ó Foi esse Viu? Aí fica os bichão grandão assim, ó Pra gente carregar Tá ligado? Então o que acontece? Deixa eu ver aqui Aqui é o livrinho Tô lembrando como é Tô relembrando como é que faz, tá, galera? Que a gente faz fogo, faz a casa e tal Eles ensinam A gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer É achar um local bom Pra gente colocar a nossa barraca, tá ligado? Pra gente dar uma armada na barraca, meu parceiro Tá ligado, mano? Então a gente tem que achar um local bom Onde perto de água, principalmente Ó, aqui já tem água Ixi, mas ali, logo ali, ó Tem remédio aqui Logo ali, mano É um bagulho de papacu, mano Eu vou vir pra cá pra ver Só pra desencargo de consciência Eu vou vir aqui direto aqui pra ver Pra ver se aqui é um lugar bom pra gente fazer Ah, aqui é o local do barco, mano, ó Não sei, galera Não sei onde a gente pode tá fazendo Não sei onde a gente pode tá fazendo essa O primeiro local Lá na primeira série Na primeira série que eu trouxe no canal disso aqui Aquele local que a gente arrumou lá Eu achei perfeito, mano Porque spawna muita tartaruga lá E tartaruga, pra quem não sabe É o nosso alimento, né, velho? Então lá spawna muita tartaruga, mano Eu tô tentando achar aquele local lá, tá ligado? Pra gente voltar a fazer a nossa base lá Tem um cara em cima do barco, pô Eu não tô doido, não Ah, tem um cara em cima do barco, mano Olha lá Isso nunca aconteceu no The Force Já vim nesse barco trilhões de vezes Mano, que bagulho bizarro é esse, velho? Agora até eu tô com medo, mano Tem um cara em cima do barco, mano Papacu não vai ali, mano Agora eu fiquei em choque, mano Agora eu fiquei em choque É uma coisa que nunca aconteceu Sumiu Me explica O que aconteceu aqui agora? Eu tava ali na areia Eu vi um cara bem aqui Ele foi e sentou lá na frente do barco E agora ele sumiu Tá ligado? Mano, que coisa bizarra, velho Que coisa bizarra, mano Esse jogo aqui Eles devem estar atualizando esse jogo Ó, aqui tem um cartãozinho Se a gente arrumar um cartãozinho A gente consegue entrar nessa portinha aqui, eu acho Você tá entendendo, mano? Parece que eles atualizam o jogo E a gente fica aí só Puta, mano, dá uma cabeça aqui, mano Olha o que eu fui ver Mano, eu vou voltar lá pra areia Vamos ver se a gente vê essa pessoa de novo Porque eu vi Se você não viu Volta o vídeo aí, mano Que você vai ver, mano Tinha um cara em cima do barco, meu parceiro Aqui, ó Nossa tartaruguinha aqui, ó Aqui a gente faz o quê? A gente pega a carne Que a gente precisa E pega o casco Que a gente precisa Tá ligado? Não, não quero isso aqui não, parceiro Uma só tá bom Não vou sair matando todo mundo, não Cadê? Onde é que vai aqui? Aqui, ó No inventário Aqui as coisas que eu já peguei Show de bola Então, tipo Eu conheço muita área aqui Desse jogo, tá ligado? Conheço muita área Olha o tubarão aqui, mano Anquei a cabeça Então, essa parada que aconteceu do barco aí Nunca tinha acontecido, mano Eu nunca tinha visto alguém em cima do barco ali Nunca, 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 nunca Se vocês já viram aí, mano Beleza Mas eu nunca vi, mano Nunca vi ninguém em cima daquele barco ali, ó Será que é uma daquelas paradas que a gente Que a gente escuta por aí Tipo, nos vídeos Probabilidade De 0,00000001% de acontecer E aconteceu comigo Já pensou, mano? Tá doido, mano Então, nós estamos andando pela praia aqui Eu estou enrolando muito Porque esse jogo aqui Você tem que ser atividade, mano Esse jogo você tem que ser atividade O que acontece? Já era pra eu estar fazendo a minha casa já Pra eu passar a noite Porque quando escurece Tipo, quando escurece É a hora perfeita pros papacus virem, entendeu? Os papacus virem, meu parceiro E você bater de frente Ainda mais se você estiver sozinho Meu irmão Já era pra tu Não tem como Não tem como, mano Os caras Os caras vão Vão sacanear Tá ligado? Mais tartaruguinha aqui Mano, tinha um cara ali, velho Eu estou encafifado até agora Com essa parada do cara, mano Pôr a cachoeirinha aqui Olha que da hora, mano Então, eu vou tentar achar, mano O lugar que eu estava, mano O lugar que eu fiz a minha primeira base Lá atrás, naquela época Que eu trouxe pra vocês De Forge aqui no canal Vou tentar achar aquele local Porque, como eu disse Pra mim, é o melhor local, velho O melhor local mais amplo Mais aberto Onde dá pra você construir uma parada da hora Tá ligado? Mas, se eu não achar, mano Vai ter que ser em qualquer outro canto Eu só estou querendo mesmo saber Com vocês aqui Vou estar falando com vocês aqui Pra vocês comentarem Comentem mesmo Beleza, mano? Porque eu vou estar lendo aí E vou ver o que vocês preferem Pode crer? Comentem mesmo Ó, o negócio é o seguinte Vocês querem Aí o papacuí, ó Agora ferrou, mano Estou sozinho Sem estamina ainda Estou falando com vocês Olha eles aí, ó Eu vou ter que sair na porrada, mano Vou ter que sair na porrada Vai ter jeito, não Vem aqui, doidão Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não é o bicho brabo? Ah, vocês estão correndo, né? Estão correndo, né? Corre mesmo Corre mesmo Corre mesmo Vai vir? Estão querendo pegar na anuflaga, mano Ah, não Vem aqui Chora não Não chora não E você também Cadê? Mais dentinho aqui Vamos atrás desse aqui agora, mano Volta aqui, doidão, hein? Não vai correr Vieram pra trinta Agora vocês vão Vem aqui Peguei Voltando Eu quero fazer, mano Uma série zona aqui Quero chamar algumas pessoas Pra poder gravar comigo essa série E qual vai ser? Eu vou chamar Eu vou chamar Alguém da gangue mercenária Se alguém quiser Beleza? E vou chamar também, mano Minha esposa Minha namorada Pra poder Pra poder jogar comigo também, mano E a gente fazer uma série insana aqui Beleza? Eu já zerei esse jogo Eu e Ted Não sei quem lembra Que que é isso, mano? Negócio de Apareceu um anúncio ali, velho Que diabo é isso? Então, mano O que acontece? Vou chamar Geral E eu quero ver, mano Se vocês vão colar, mano Eu quero saber se vocês Dá pra gente salvar aqui nessa paradinha Quero saber se vocês vão colar, beleza? Eu não vou fazer esse bagulho aí, mano Se vocês não colarem, não Eu quero saber se vocês querem, tá ligado? Quero saber qual é a de vocês Aqui, ó Foi bem aqui que a gente fez a base, eu acho Logo depois dessa curva ali Foi onde a gente fez a base Pra mim, é o local perfeito Foi aqui mesmo Foi aqui mesmo, mano Nossa, que nostalgia, velho Nossa, eu zoei demais nesse jogo Esse jogo Eu zoei muito nesse jogo, velho Cansei aqui Cansei Vamos dar Eu tô no binóculo, velho Eu tô vendo coisas nesse jogo aqui, mano Tô vendo coisas Na moral, eu juro pra você Então, mano Aqui, ó Foi esse local aqui mesmo, mano Ali na frente, ali, ó Foi aonde a gente fez A nossa primeira A nossa primeira gameplay A nossa primeira série aqui do canal Eu vou fazer essa pequenininha aqui Porque Só pra passar a noite, tá ligado? Vou fazer uma aqui, ó Aí a gente tem que vir aqui, galera Vou construir aquela casinha ali, certo? Então a gente tem que vir aqui E tá precisando de 13 Se eu não me engano, 13 Vou colocar pra baixo aqui Que aí se você bater na direção do machado Assim, ó Ela cai pra lá Entendeu? Viu? Show Pra cá assim, ó Pra cair pra lá Ela precisa de 13 madeiras grandonas Dessa daqui Pra ela poder ser construída Entendeu? Então, ó O que acontece? A gente tem que fazer essas paradas aqui Aqui deu 4 Aqui deu 8 Só mais uma aqui já dá, mano Eu acho Vai faltar só uma Se eu não me engano Se for em 4 em 4, né? Beleza Acho que vai faltar só uma Essa daqui é grande, hein, velho Negócio que eu tô sem estamina aqui, mano Olha o tamanho dessa árvore, doido Vou demorar 24 horas aqui Pra poder cortar essa árvore toda Na moral mesmo Então, mano Comenta Comenta agora Aproveita que eu tô cortando a árvore aqui Tô montando a minha casinha ali Comenta agora Se você... Olha o tamanho dessa árvore Se vocês querem, mano Que eu traga Deforest aqui pra vocês Beleza? Deforest Mas trazer uma série Trazer... Tipo, e não só isso Pode ser também Outros jogos de sobrevivência, mano Porque eu... Tipo Eu não sei vocês Mas eu acho O jogo de sobrevivência Uma parada muito top, velho Muito top Mas eu gosto dessa sobrevivência Estilo Deforest assim, tá ligado? Não gosto das paradas Muito diferenciadas, não Gosto do estilo Deforest Assim que a gente tem que sobreviver E tem um lance assim Tipo, de dar medo Deforest tem um lance Meio que dá medo Tá ligado? Por conta dos papacu ali, né Tem essas paradas Meio sombrias aqui na ilha Então, mano Se vocês gostam também Comenta aqui, mano Porque eu quero trazer Umas paradas que vocês Querem assistir Tá ligado? Eu não quero trazer só GTA O tempo todo, mano Eu quero... Eu quero... Sei lá Trazer umas paradas diferentes Também pra quebrar um pouco O gelo Tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó Aí, vai faltar só um E filé Nossa primeira casinha aqui, mano Ó Nossa primeira casinha Tá feita E a gente tem que fazer Pra poder salvar o jogo Pra poder dormir também E por aí vai Tá ligado, né? Aqui a gente também pode Tá montando o quê? Porque Deforest é isso, velho Deforest é isso É craftar Colher as paradas E fazer, tá ligado? Aqui a gente pode Tá fazendo isso aqui, ó Pra poder... Quando chover Quando chover Cai água ali dentro E a gente utiliza Pra poder beber Tá ligado? Tem outras coisas também Que a gente pode Tá fazendo aqui Muito insana, velho Cadê? 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 Não sai daí não, doido Umas coisas, ó Tipo essa daqui Pra guardar graveta Isso aqui é tipo um carrinho Que a gente faz Pra poder carregar as madeiras Porque você viu Que só dá pra carregar Em duas em duas Tem esse daqui Que é pra guardar as madeiras Esse daqui pra guardar pedra Aí tem umas paradinhas Pra cima aqui, ó Tem umas estantezinhas ali Ali negocinho pra guardar osso Guardar flecha Ali mais um... Mano, muita parada Tem muita parada, velho Muita parada mesmo E eu lembro que eu trouxe séries Aqui no canal Montando um prédio, pô Montei um prédio Eu montei um prédio Que na época eu tinha colocado Uns hackezão lá Tá ligado? Então eu montei um prédio Aqui que da hora, velho Aqui que da hora, ó Aqui, ó Olha aí 35 Pra gente fazer a nossa Nossa casa de... De casa na árvore Tá ligado? É mais seguro, né, velho? Que os papacus não vêm Se você fizer Casa na árvore Os papacus não vêm Por que que eu não fiz isso antes? Vou fazer... Eu vou fazer essa daí Vou fazer essa daí E vou voltar aqui Esse é o momento, hein Eita, na testa! Dá dó do bichinho, né, mano? Dá dó do bichinho Mas a gente tem que se alimentar É um jogo de sobrevivência Tá ligado, né? Então, tipo Desculpa aí, meu parceiro Desculpa aí Ó Tamo acabando aqui, mano Acho que falta quantos? Falta... Acabou Só faltava essa mesmo Então, mano Nossa casa na árvore Já tá pronta E o jogo é esse daqui, mano Tipo assim Claro que tem muitas coisas Tem cavernas Tem outras paradas Eu falo isso pra galera Que não assistiu ainda, tá? Porque eu sei que muita gente Me acompanha das antigas aqui Então, tipo assim O jogo tem caverna Tem umas paradas Tem uns mistérios Muito da hora Tá ligado? Igual a gente vê aqui, ó Galão de oxigênio A gente vê Cadê? Fita, ó Se a gente colocar Ó, isso aqui, ó Isso aqui é um toca-fita Se a gente colocar isso Com isso A gente consegue escutar Alguma coisa Tá ligado? Entendeu? Então, tipo assim Tem vários mistérios, ó Dinheiro Remédio Pisqueirozinho Pilha Pra gente colocar em alguma câmera Alguma coisa assim Entendeu? Então, mano Tem várias paradas Vamos subir aqui, ó Vamos fazer uma loucura Que eu fiz no passado E vou fazer de novo Tipo, coisa que não faz sentido Beleza? Mas Eu vou fazer aqui, ó Pra vocês verem Que é Botar uma fogueira Em uma casa de madeira Ah, moleque Vocês botam a fé Que eu vou fazer isso? De noite Isso aqui ficou escuridão, mano E aqui nós tá como agora, ó Vista privilegiada Já acordo com vista pra praia Toma Acabou Não tem jeito É isso Nós dois Tamo junto Tá ligado? Então, mano O vídeo foi mais pra isso Vídeo longo, né, mãe? Porque esse jogo aqui Eu começo a jogar Eu não quero parar Então o vídeo foi mais pra isso Mais pra perguntar a vocês aí, velho Se vocês querem Que eu traga a The Forest aqui com alguém Traga uma série Algumas coisas assim Ou o jeito de mod mesmo Igual eu tava fazendo antes Tinha um jeito De mod aqui, entendeu? Que eu fazia tipo mod É... Com madeira infinita Com as paradas infinitas Pra poder só fazer a zoeira aqui mesmo E criar conteúdo Ou se vocês querem Que eu traga aí Eita, diante Ou se vocês querem Que eu traga na moral Trazendo É... A sobrevivência mesmo Junto com a tropa inteira aí Beleza? Conto com todos vocês aí Interagindo no vídeo, beleza? Comenta aqui embaixo mesmo O que vocês querem que eu faça Pode crer Que senão eu não vou entender Tá aqui, ó Minhas duas casinhas Já fiz minhas duas casinhas Sozinho Daqui a pouquinho Vem uns papacolhas Eu tenho que sair pra caçar Tenho que sair pra caçar Porque... Tá ligado, né? A gente morre de fome aqui Se não caçar, meu parceiro Então é isso aí Muito obrigado Todo mundo que ficou até agora Tamo junto É nóis e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau